Fechou aquela meta dos games, já? Sobrinha. Porra, tem a sobrinha, tem o capacho, tem a passiva. É babado, viu? A família Estelionato Liu. Nossa, é a família inteira, não posso aceitar. Bisneto Liu vai começar. Sugar Baby Liu vai se fuder, vai. Pior é que eu não gosto de frango assado, eu só gosto de peito de frango. Mas assado também não sou fã não, de frango assado, de qualquer forma. Eu não gosto de coxa, não gosto de asa, de frango. Filha da puta. Você viu como ele é corno? Você viu como ele é corno? Eu vou ficar aqui, porque se ele... Ah, não tá em mim. Pronto, arrasou. Deixa eu achar um gerador pra fazer. Ah, ele tá aqui? Ah, ele tá aqui? Aqui tem que ficar atentíssima, viu? Bonitas. Tem que ficar atentíssima. Ei, tem esse corvo. Ah, ele marcou a Claudeste. Ah, ela tá aqui em cima com ele. A outra colocando o nome de Danilio Vai se foder, vai Eu vou denunciar Por falsidade ideológica A senhora vai se bancar A porca de Totem já dá pra usar Que tava desativada dela Nossa, e os mapas aqui Tão quatro mapas desativados, gente Meu Deus, daqui a pouco não vai ter Mais mapa pra jogar, eu amo Esse corvo aqui significa que tem alguém aqui, viu Já, bad girl Só vou jogar dia 20 e dia 2 Abediquei Por que que ela não veio me ajudar no gerador e pulou? Será que ele tá aqui em cima? O que é isso? Ela fez a chufa de b... Ai, tá ativada por aqui dela Terminei Essa é a que não deixa rastro, né? Eu queria... Ah, o Totem dela ali Lupis de séculos, Claudete Eu gastei essa palestra igual ao meu cu, né? Ele quer me salquear, vamos ver Acertei essa palestra igual ao meu cu, né? Acertei essa palestra igual ao meu cu, né? Ele não quebrou o Totem dela? Ele não quebrou o Totem dela? Ai, quebrou o Totem dela? Não, não é? Não, não é? Eu queria que eu passei a palestra igual ao meu cu... Eu vou te dar as palestra igual ao meu cu... Eu vou te dar as palestra igual ao meu cu... Eu vou te dar as palestra igual ao meu cu... Tchau, tchau. Ai, que peluquinha, eu não acredito. A Claudete voltou! A Claudete deu o dead hard e voltou pra dentro do... Do babado. Abusadíssima. Mas eu gosto de ir pra casa da minha mãe. Só que passa um dia, quero voltar. O que tá acontecendo? Eu acho que eu acostumei já a morar sozinha, sabe? Aí, tipo, eu participo da festa. Só que no outro dia eu já tô com vontade de... Já tô com vontade de dormir. Já tô com vontade de ficar nas minhas coisas, na minha coberta. Debaixo do meu coberto. Eu gostei de ficar lá, mas no outro dia eu sinto saudade de jogar, de ficar no PC, de ficar vendo minhas séries do silêncio. É babado, né? Eu acho que quando a gente... A gente vai morar só, a gente acaba se acostumando, né? Ai, porque já começa uma função. Você tá lá deitada, de repente os caras da frente começam a fumar um... Um babadinho. E eles sentam bem na frente do portão pra fumar o babado. Aí fica aqueles 30 moleques fumando babado. E o cheiro tudo entrando dentro de casa. Bicho, eu fico louca. Aí eu tava cochilando, no sábado quando eu cheguei, era umas 5 horas da tarde. Falei, vou dar um cochilo lá no quarto da minha mãe. Bicha, começou um carro, parou lá na frente. Começou um funk no último volume. E aquela coisa. Até decorei. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha. Aí tinha outra. Se essa boca, se essa boca fosse minha. Eu fiquei, meu Deus, se essa bunda. Eu fiquei, gente, que tiração é essa? Que eu quero dormir no último volume. Era tão alto que tremei até a janela. Eu falei, ai, bicha, que tiração. Que palhaçada. Que palhaçada. Aí eu fui no mercado, minha mãe falou, vai no mercado comigo. Eu fui lá no mercado, cara, minha mãe. Eu vi 3 meninos que estudaram comigo. Eu falei, puta que pariu. Olha, realmente, zona norte. Zona norte pisa e humilha, viu, bonitas? E o Uber, que não chega até lá? O Uber só chega na metade. Aí eu falei pro moço, ô moço. A gente vai entrar aqui numa rua, mas é tranquila, viu? Porque chegou uma parte que o Uber não chega, né? Aí eu falei, é tranquila. Quando ele olhou no GPS, ué, mas não entendi. O que que é isso, favela do pó? Eu falei, moço, é só o nome. Pode ficar tranquilo, viu? Não vai acontecer nada. Pode que eu conheça todo mundo aqui. Não dá em nada. No GPS dele tava escrito bem assim, favela do pó. Eu falei, moço, calma. Não é assim também. Não vai dar em nada. Não acontece nada. Eu conheço todo mundo aqui. Pode ficar tranquilo. Menina, ele ficou com medo. Passamos na favela do pó. Passamos no boi malhado. Várias favelas que a gente passou. Ele quase teve um trauma. É, meu amor, mas e aí? Tem nada a ver. Eu sempre morei lá a vida inteira. Nunca fui nem assaltada. Muito pelo contrário. Eu me sentia lá mais protegida entre os... Entre os meus do que eu me sinto aqui. Aí você sai na rua. 50 vizinhos vêm conversar com você. Aí minha mãe deixa a porta aberta. É um entra e sai de vizinho. Eu fico... Que delícia! Eu ficava pra minha mãe. Perdeu tudo! Dani Liu volta para a Zona Norte. Nossa, ela não aguenta. Mas, nossa, é babado. E a música no último. É só essa boca, essa boca, foi-se minha. Mas você sente que o pessoal é muito mais, assim, sabe? De ter aquele negócio das vizinhas todas se conhecidas. De todo mundo se ajudar a tudo, sabe? Você sente que as pessoas são mais unidas. Aqui nesse prédio eu não conheço nenhum vizinho. Pois lá, quando eu cheguei, a estrela. E eu não tenho medo nenhum. É que esses Ubers são muito... Ai! Eu entendo. Mas só porque tá escrito Favela do Pó, a pessoa não quer entrar? Se bem que ele não negou de entrar, né? Ele só falou... Nossa, mas Favela do Pó é o nome? Deu uma risada. Eu falei, é só nome. É só nome, amor. Fique tranquilo. Não dá em nada. Mas a Favela do Pó nem era tão perigosa. A Boi Malhado, que era a Lendro, mano. Boi Malhado, que era a mais babado, viu? O Boi Malhado... Uns três arrastou pra cima ali quando eu era criança. Aí ele... Nossa, esse hospital da Cachoeirinha é aquele que passou no noticiário que morreu um monte de gente de Covid ou... Se você diz... Eu, ué. Por que se chama Favela do Pó, que é o nome da favela, ué? Tem Favela do Pó, tem... Tem Imperi Alto, tem Boi Malhado, tem a Coab. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Dá um abraço nos amigos. Mas o pessoal tá fumando naquela rua, viu? Nossa. Uma coisa assim, chaminé. Eu tava dormindo, eu falei, que cheiro de... Eu vi, tinha dez meninos sentados no portão de casa. Todos eles fumando uma... Falei, menina. Eu que não vou falar nada, né? Que eu vou expulsar os meninos. Aí, de repente, começou... Se essa boca, se essa boca fosse minha... Ai, porra, vai se fuder. Tchau. Mas é legal, gente. É legal, assim, você ir pra sua casa, você voltar pra onde você nasceu, porque você vai lá e lembra que você conseguiu conquistar muitas coisas, né? Pra uma pessoa que nasceu ali onde eu nasci, onde a gente não tinha nem oportunidade de nada. Então, dá muito orgulho de ver, assim, sabe? O esforço. Não que quem mora lá não possa vencer na vida, mas tô falando, assim, de mim, né? Do que eu senti. Do que eu senti.